Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Bom gente, vamos lá, vamos mais um vídeo aqui O que é Bad and Friend? Reply, reply Cara, engraçado, esse canal aqui não me é estranho Acho que eu já vi alguma coisa desse canal, não lembro se em off, sei lá Bom, mas vamos ver do que se trata, vamos ver se é um canal bom Como eu falei, não conheço, tanto que eu não sou nem inscrito aqui Mas não me é estranho esse nome Vou ver aqui, naquele vídeo que é muito sempre Deixa lá, se inscreve no canal, ativo chininho E bora, vem, 3, 2, 1, paia Opa, meu nome é Reply E hoje eu quero falar daquele momento na sua vida em que tudo Absolutamente tudo Dá errado Não só isso, mas eu quero propor uma reflexão Sobre um dos maiores questionamentos da humanidade E dar a conclusão que eu cheguei sobre isso Cá entre nós, a introdução na verdade era E hoje eu vou estragar sua infância Falar sobre um nicho muito específico de rap E discutir filosofia Mas eu achei que seria justo começar um pouco diferente Até porque temos convidados E pra falar de todos esses temas Eu vou usar uma trend artística Que tá circulando há pelo menos 10 anos na internet A verdade é que conforme o tempo avança As pessoas vão amadurecendo E o fascínio por vilões se torna algo natural Aumentando na mesma medida Em que a complexidade dos personagens Vai sendo introduzida nas histórias Diferente de gostar de um personagem bom Porque ele é bom Ou de um personagem mal Porque ele é mal Conforme as pessoas crescem A tendência de interesses cai em personagens mais complexos E isso é porque você também vai se tornando complexo Você vai descobrindo seus sentimentos E qual é o seu lugar no mundo E você acaba percebendo que o mundo Não é preto no branco Mas uma mistura de cores Então vamos falar sobre gostar de vilões Pra começar Um dos grandes problemas pra escritores iniciantes Na verdade É que é muito mais fácil criar um vilão empático pro público Com justificativas pra ele ter se tornado mal Do que um herói Com justificativas pra se tornar bom Ser uma pessoa boa É a norma Você é criado pra ser bom Se tudo der certo na sua vida Você vai ser bom Ser bom Acaba se tornando o natural e o esperado E embora seja o que se espera de todo mundo Por ser um padrão inalcançável Acaba sendo menos interessante do que uma história Que tem o objetivo de te entreter Mostrando alguém que falhou Como você Então surge uma dúvida Que ficou muito famosa Num quadrinho da Piedra Mortal Num confronto entre o Coringa e o Batman Será que um dia ruim Bastaria pra converter uma pessoa boa Em uma pessoa má Todos esses questionamentos Que são feitos Tanto em narrativas Quanto na vida real Sumarizam a existência do Bad End Friends Que é a trend que eu quero falar E acaba ressoando com isso Basicamente a ideia É pegar um personagem Considerado o herói da história Uma pessoa com um bom caráter E dar a ela O pior final possível Geralmente isso é feito no confronto final Ou em um momento Em que o personagem Chegou muito perto de perder tudo Ou seja Amigos Que tiveram um final infeliz Pra ser sincera Eu já conhecia muito bem Todas essas histórias Que eu vou falar Porque eu tenho um passado fanfiqueiro Mas eu só fui lembrar disso E associar com arte Porque recentemente Eu caí no mundo dos raps de anime E eu vi essa pérola aqui Que me botou pra pensar E pra gente pensar melhor Sobre isso Eu acho que é mais justo Explicar os personagens É claro que eu quero fazer isso De um jeito bem prático E sem spoilers Porque eu respeito você Então eu marquei aqui embaixo O tempo de falar de cada série Assim você pode pular Mas que você não viu E vai querer ver Bipper Bipper é o Jipper de Gravity Falls Foi o primeiro E provavelmente Que inaugurou a tendência Nessa modernidade O Jipper no caso Ele foi possuído pelo Bill Cypher Nesse universo alternativo O Jipper e a Mabel Não conseguiram tirar o Bill Do corpo do Jipper No episódio Opera de Meias Nesse episódio Depois do Jipper Ficar tentando decifrar Um código Por várias e várias noites Ele atinge Seu limite máximo De tentativas de senhas E vê que todas as respostas Que ele tanto buscava Iam se autodestruir Então chega o Bill Cypher Um demônio interdimensional Que propõe Você tem tantos fantoches Eu te dou a senha Se você me dar um deles Mas quando o Bill Vai escolher um dos fantoches Ele escolhe o corpo do Jipper A mente do Jipper Acaba se separando Do próprio corpo Tendo que ver a distância O demônio quebrar o computador No show Ele é derrotado pelos gêmeos Mas nessa realidade alternativa Ele que prevalece Recebeu pela comunidade A música Wolf in Sheep's Clothing Como um tema principal Uma escolha bem óbvia Eu diria Beast Wirt Pertencindo ao universo alternativo De Over in the Garden Wall Ele é possuído pela besta O demônio do desconhecido Ele surge quando a besta Faz uma proposta pro Wirt De fazer com que ele Salve a alma do seu irmão A colocando dentro De uma lamparina Nesse universo alternativo Ele aceita o acordo E é possuído pela besta Mantendo parte da sua personalidade Porém se tornando mais frio Devido a culpa De ter deixado um destino Tão cruel e terrível Se abater sobre seu irmão A música dele é Coming Little Children Fim O Príncipe Gelado Ok Talvez esse Tenha uma das maiores histórias Pra contar Tudo teve início Quando o Fim Em uma linha de tempo Já alternativa Foi ludibriado pelo Lich Um ser cósmico ancestral Que personifica a morte Inevitável das coisas O Lich convenceu o Fim A ajudá-lo A criar um portal Pra alcançar a cela Do tempo do prismo Fim e seu irmão Não biológico Não biológico Jake Seguiram ele Até a sala Pra tentar descobrir Que era fútil O Lich desejava A extinção de toda a vida Em um momento De pensamento impossível Fim optou por desejar Um mundo Onde o Lich Já tivesse sido derrotado A partir desse ponto Uma nova linha do tempo Se desdobrou Em uma realidade Onde o Fim Era um jovem Com um braço robótico Vivendo com a sua família E um cachorro Chamado Jake Em um momento difícil A família teve que vender A própria mula Sim, só fazendo um pequeno comentário Eu tô achando interessante Ela Provavelmente é ela Que tá fazendo isso aqui Eu não sei Ou não sei se ela Pegou de algum lugar Mas se for ela Eu tô achando impressionante Ao mesmo tempo Que ela tá explicando Aqui no fundo Ela colocou Não sei se é ela Vou dizer que é Desenhando, né Cada personagem Que ela tá falando E eu tô Mano, isso é interessante Acho que não Acho que eu devo ter confundido Eu pensei que já tinha visto Um estilo de vídeo Assim, de fundo Que geralmente a gente vê Vídeos com fundo Com jogo Ou então com alguma cena De algum anime Ou de algum filme Alguma coisa do tipo Enquanto a pessoa Tá narrando Mas aqui ela botou Desenhando Cada personagem Que tá sendo falado Pô, eu achei bem legal Isso aqui, hein Cara E ao tentar recuperá-la Quando ela subiu Em um galho de árvore O Fim caiu em um buraco Encontrando uma enorme Bomba congelada E um esqueleto Embaixo dela O esqueleto Usando uma coroa de ouro Esse esqueleto Era o Simon O rei gelado original Que sacrificou a vida Para congelar a bomba E salvar o mundo Da destruição Desconfiado da história Fim tentou pegar a coroa Desencadeando A aparição De uma senhora De mil anos Ela explicou A verdade sobre Simon Mas Fim Descrente Pegou a coroa Mesmo assim Ao tentar vendê-la Ele e a mula Foram roubados Pela gangue Destiny Forçados a lutar Contra ele Fim conseguiu Recuperar a coroa Mas o líder Alertou sobre a aldeia Em chamas E a sua casa Sendo a próxima Correndo pra casa Fim encontrou Sua família desesperada E a única maneira De salvá-los Era usando os poderes Da coroa Ao fazê-lo Fim adquiriu Habilidades de gelo Parecendo com O rei gelado original Seu cabelo cresceu Ele congelou A sua casa E a gangue Que os ameaçava No entanto A bomba subterrânea Rachou e explodiu E ele conseguiu Salvar um personagem O cobrindo com gelo Iniciando a própria loucura Influenciado pela magia Maligna da coroa Ele ouvia vozes E começou um processo De achar que ele Deveria congelar todos Para poder salvá-los No fim Ele congelou o mundo inteiro Mergulhando na insanidade A música dele é Discord 2019 Do Eurobit Birthday Mabel Esse, bem Pra mim é uma das maiores Forçações de barra Que o fandom poderia fazer E me parece claro Que as pessoas só queriam Que o Beeper Pudesse ser acompanhado Da irmã Mas vamos nessa Mabel mal pode esperar Pelo seu aniversário E convida todos Que conhece Inclusive seu irmão Porém Ninguém aparece na festa Como Mabel adora Estar perto de pessoas Ela não suporta Ficar sozinha Como resultado Ela começa a perder A sanidade E dá sua própria festa triste Eventualmente Ela enlouquece Por ficar sozinha E destrói a casa Tacando fogo nela inteira E se privando Completamente de sono Até que a festa acabe Ela finalmente Encontra com o Beeper Mas no seu estado Mental delirante Ela simplesmente O aceita como seu irmão Ela aceita Que na verdade O Bill Cypher Que tá possuindo ele É o Beeper normal E é isso Ela não se importa Com o quão estranho Ele se comporta E ela tá feliz Por ele estar lá Esse au Geralmente é usado Como uma continuação Pro au do Beeper A Mabel se sente Extremamente culpada Por não ter sido Capaz de salvá-lo E por isso Ela perde a sanidade Tão rapidamente A música dela É Piriparte Da Melanie Martinez Evil Mori Evil Mori Pra quem conhece a série Sabe que ele é Kenon Evil Mori Vem de uma dimensão Onde ele matou O seu Rick E antes O transformou em escravo Não se sabe Se essa era Ou não A sua dimensão Original Ou o seu Rick Original O Evil Mori Controlou um Rick Através de um implante Cibernético Escondido atrás Do seu tapa-olho O Evil Mori Pretendia matar O Rick C-137 Que é o protagonista Da nossa história E coletar o seu cérebro Pra obter informações Ele incriminou O C-137 Pelos assassinatos De vários Rick De diferentes dimensões Antecipando Que ele iria até ele Pra tentar limpar seu nome Ou pelo menos Pra fugir Da cidadela Dos Rick Evil Mori Montou uma grande instalação Pra esconder O seu escravo Rick Usando centenas de Moris Torturados Pra esconder As ondas geniais Que os Rick Produzem Evil Mori Finalmente falhou Devido a uma rebelião De uma série de Moris Capturados Liderados Pelo Rick C-137 Quando a cidadela De Rick chegou Eles descobriram Que o Evil Mori Estava controlando Seu Rick Através de um implante E eles não conseguiram Localizar o culpado Porque ele se misturou Com uma multidão De Moris traumatizados Que estavam sendo ajudados Na hora Depois que a cidadela Foi destruída Pelo Rick C-137 Eventualmente reconstruída Ele concorreu Ao cargo de presidente Com um discurso Convincente Eles vencem as eleições Tornando-se o primeiro Presidente E o primeiro Mori Presidente Na cidadela de Rick Comandando o governo Mais poderoso Do multiverso Ele talvez seja O primeiro Bad End Friend Que em teoria Ficou feliz Com o próprio final E faz o melhor Para aproveitá-lo A música dele é Toxic Do Tio Wei Demon Marco Demon Marco É mais uma vontade Que o público tinha Do que algo Que realmente Faça sentido Com a trama Diferente de todos Os outros pontos Abordados aqui Sendo que é Controversas Até como ele Poderia existir Em uma linha Do tempo alternativa No fim É sempre sobre o Tom Possuindo o corpo do Marco A primeira possibilidade é Durante o baile da Lua de Sangue O Marco dançou com a Star Sobre a luz da Lua de Sangue Fazendo com que as suas almas Ficassem unidas Por toda a eternidade Tom percebeu isso E ficou furioso com o Marco Por causa da sua frustração Ele possuiu o Marco Esse me parece Meio besta Porque ele poderia ter feito isso Em qualquer momento E a Star Provavelmente não deixaria Isso perdurar A segunda possibilidade Seria que Tom Assumiu o controle dele Antes mesmo da Star Chegar no mundo Porque ele viu O potencial mágico do Marco E pensou que ele não estava Usando seus dons Com toda a extensão Que ele possuía As duas samificações Para essa origem É que o Tom Fez um acordo com o Marco Ou possuiu a força Me parece mais viável A ideia de que um contrato Aconteceu antes da Star Aparecer Assim ela jamais saberia A real natureza do Marco O ponto aqui É que ele é o que menos Faz sentido nas histórias A música dele é My Demons Do Star 7 Uma das minhas bandas favoritas A propósito Star Milberdade Ela aparece pela primeira vez No episódio de mesmo nome Nesse episódio A Star se transforma Na sua forma De Milberdade Que parece uma grande Borboleta roxa Essa Milberdade É causada por estar Perto dos meninos Na época em que Um ser humano Entraria na puberdade Vários corações roxos Crescem na pele dela Perto da presença Do sexo oposto E esses crescem mais Conforme a exposição For prolongada Eventualmente Eles formam um casulo Ao redor da pessoa E quando a pessoa Emerge do casulo Ela está na forma Da Milberdade O efeito Normalmente passa Ou ele pode Nunca mais passar Que é o que acontece Nesse universo alternativo Ele nunca mais passou A música dela é Dolls Da Bellaport Steven Yellow Esse aqui Talvez seja o mais Fora da caixinha Na série original A Rose Quartz Dá luz a Steven Sacrificando a sua Própria forma física Nesse universo alternativo O que acontece Aqui no lugar dela A Yellow Diamond Que se sacrifica Para fazer um experimento Com todo o amparo Das outras Diamonds Ele é criado Para eventualmente Se tornar o líder De todas Conquistando planetas Até encontrar As Crystal Gems Infelizmente Ela Espera aí Esse daí é do Steven Universo Isso aí É uma alternativa No caso Pelo que eu tenho Steven Universo E esse no caso É uma alternativa É uma história alternativa Então Não tem problema Porque é tipo Isso acontece na obra Ou é só uma fanfic Sei lá Isso acontece na obra Que vai que eu assisto Um dia Sei lá Ah enfim Pelo visto Eu já estou em spoiler Pra cacete Estão derrotados chamariam de Rota Genocida. Aí reply, mas por que o nome não é Charas Genocida? Basicamente porque mesmo sob a influência, foi o Frisk que foi responsável por matar todos. Então, ele é o personagem corruptivo da história. Só salientando, eu digo o personagem de forma neutra, já que o jogo lida com metalinguagem e no fim, o gênero e idade do personagem cabe a cada jogador decidir. A música dele é Bring Me To Life. Mother Widow. Esse eu fiquei surpresa quando soube, justamente por causa da criatividade do pessoal. Talvez seja o personagem com maior backstory inventada e que mesmo assim possa obter um consenso entre a comunidade. Os eventos no caso aconteceram após o final do filme. O final ruim ocorre quando Coraline não conseguiu se livrar da chave e a porta continuou chamando por ela. Ela não resiste e volta ao outro mundo. Lá, ela encontra a outra mãe que estava sozinha e muito fraca após a sua última visita por não ter se alimentado. Algum tempo depois, Coraline faz algo que a livra da outra mãe, pra sempre. Mas, quando isso acontece, ela coleta a energia restante da outra mãe. Essa energia transforma Coraline em algo parecido com a outra mãe. Mas ela não quis desistir da própria personalidade, então ela só tem o corpo todo transformado. A música dela é Gasoline, da Halsey. E por último, mas não menos importante, Velma. Velma é... Velma é engraçado. Depois de ser uma desgraça em toda a crítica, sendo criticada por praticamente 99,9% da população online, um criador em específico viu uma margem pra criatividade. Afinal, a criatividade nasce dos problemas. Com 10 milhões de views atualmente, o Avocado Animations criou uma justificativa pra ter uma adaptação tão ruim. Que foi, na verdade, que o Scooby, que nem aparece durante a série, seria uma criatura digna de horror cósmico, rescrevendo a realidade toda vez que a Velma se lembrasse de quem ele era. Ah, isso daí eu vi. Isso daí eu vi. Cada vez piores e piores do que sobrasse com o resto dela e seus amigos. Mano. Na moral, essa animação eu vi aí no YouTube, cara. Eu acho que eu não postei. Eu postei, eu não lembro agora. Mas, mano, essa pequena animação que eu vi no YouTube ficou um trilhão de vezes ou mais melhor de bom do que a série toda da Velma. Na moral, meu irmão. É verdade. Toda alegria que depende de coisas externas se desfaz mais rápido do que palha quando queimada. A ideia de que você só vai ser feliz quando atingir um objetivo vai fazer com que você fique infeliz se você não atingir aquele objetivo. Ir rumo à sua felicidade é justamente o caminho contrário a ela. Tendo em vista que é uma prática inerente estar presente para estar feliz e todos aqueles que premeditam o futuro de modo incessante são infelizes. Por isso, você nunca deve acreditar que qualquer pessoa que dependa da felicidade é de fato feliz. Os romanos acreditavam na deusa Fortuna, a qual poderia trazer coisas boas ou ruins independente do seu status da vida. Ela era imprevisível e não julgava ninguém por dinheiro ou por aparência. Era democrática em sua aleatoriedade. Muitas vezes representada como uma roda onde você poderia estar em cima e depois embaixo. Assim como a nossa concepção atual de que às vezes estamos no topo da montanha e às vezes embaixo. Podemos chamar a Fortuna de Destino e todos nós sabemos como o destino é imprevisível. Mesmo a previsão do tempo erra de vez em quando. É o tempo mais frequente do que queríamos. A natureza do ser humano, na verdade, é tentar prever o destino para que possamos nos preparar para as adversidades e adiantarmos o que temos que fazer. Mas se observar a sua própria vida, você verá que muito pouco do que você quis realmente foi do jeito que você imaginou. Muito do que não esperava aconteceu. Quando temos um sonho, seguimos ele com todo o nosso coração, mesmo que sejamos apenas amadores e não profissionais. Seguimos em frente com a esperança de que um dia realizaremos aquilo que desejamos. Rezamos aos deuses para que eles nos deem o que pedimos. Fazemos boas ações para que o destino nos recompense. Nos esforçamos para ter o melhor da nossa vida conforme imaginamos. Mas a realidade... Em outras palavras, somos interesseiros. A realidade é que não importa o esforço. A aleatoriedade da vida é quem define o que vamos receber ou não. Quantos bons já não morreram nas garras da fortuna buscando pela felicidade? Ou mesmo aqueles que realizaram seus sonhos, quantos deles já não perderam tudo o que conquistaram? Não por culpa dele, mas por culpa desse mesmo destino que dá e tira quando quer. Somos humanos reinados pelo medo. Temos medo de não conseguir. E quando conseguimos, ficamos com medo de perder. Me diga como algo tão sólido como a felicidade pode ser construída em uma base tão frágil que é a fortuna. Viver é realmente perceber que nem sempre vai ter o que você quer e realizar suas expectativas, mas sempre vai ter a oportunidade de focar naquilo que não depende do que você quer. Se pouco da vida é como queremos, nos resta desfrutar daquilo que temos em nossa mesa. Mas existem os humanos, que ao sentarem na mesa do restaurante, preferem ver a comida da mesa ao lado do que comer a sua própria. O seu sonho não pode te prover felicidade eterna, mas apenas satisfação momentânea. Depender do destino é depender da morte da própria alma. Comer apenas aquilo que lhe serve e não aquilo que você cozinha. Muitas vezes não atingiremos os nossos objetivos e vamos ter que abrir mão de sonhos e expectativas que queríamos desde nossa infância. Mas não há vergonha em abandonar aquilo que te causa mais mal do que bem. O único modo de ser feliz de verdade é fazendo com que tudo aquilo que te foi apresentado seja também o seu objetivo. Perder um sonho é assustador, mas não é insuperável. O destino tira os seus objetivos e as suas expectativas de você, mas ele nunca pode tirar aquilo que ele nunca te deu. Por isso, a única forma de escapar da fortuna é criando e sendo o seu próprio objetivo. Ela nunca poderá tirar de você a felicidade que você mesmo criou, enraizada na sua alma e a partir da sua própria conduta. De cada falta de esperança, de cada quebra de expectativa, de cada obstáculo que se apresente no nosso caminho, devemos lembrar que ainda é o caminho. Eu queria falar sobre essa parte desse vídeo, que o Hamlet, eu acho que é assim que fala, está falando. Eu acho que eu cheguei a falar sobre isso com o Fabrício, se eu não me engano. Eu tenho aqui no grupo do WhatsApp. Ele até me mandou um vídeo de um cara que trabalha com essa questão de desenvolvimento pessoal, essas paradas assim. Então, ele estava dando o exemplo de um maluco aí que, pelo que eu entendi, ele é professor de inglês. Ele, tipo, ele é fluente em inglês. Ele, eu acho que teria oportunidade para dar aula de inglês, tá ligado? Não em escola, mas, tipo, ele poderia fazer o próprio curso, se for o caso, para ganhar dinheiro, porque querendo ou não, cara, isso daí, se você souber de verdade e souber como passar para ensinar, você ganha grana pra caraca. Só que ele preferiu deixar isso de lado para perseguir um sonho que, pelo que eu entendi, ele não conseguiu até hoje, que é de ser jogador profissional. Agora, eu só não lembro de qual jogo, não sei se é de LOL, sei lá, enfim. Mas ele queria ser jogador profissional de videogame, de algum jogo aí que eu esqueci agora. Não sei se é LOL, agora, o Fortnite, eu não lembro agora. Mas um desses jogos aí. O cara, ele preferiu perder uma oportunidade certa daquilo que ele já tinha, talento, para ganhar dinheiro e também para, né, meio que trazer o que ele podia trazer para dentro de casa, como comida, sustento para a família, ele, mas ele preferiu perseguir um sonho que até agora ele não alcançou. E aí, enquanto a partida, ele está passando necessidade. Como esse cara está falando aqui, realmente é a realidade. Mano, quantas vezes vocês, eu, minha esposa, qualquer pessoa, já teve que deixar alguma coisa de lado ou não conseguiu e teve que mudar o foco para não morrer de fome, de certa forma, tá ligado? Tem coisas que você vai querer, você vai almejar, mas você não necessariamente tem que deixar de fazer outras coisas. Ah, caraca, poxa, eu quero ser muito jogador profissional de LOL. Sei lá, ah, eu quero ser muito jogador profissional de Five Nights, sei lá, enfim, alguma coisa do tipo, sei lá, qualquer jogo, dane-se, qualquer jogo. Mas você tem que deixar necessariamente de fazer outras coisas, principalmente aquilo que vai te trazer sustento, só porque você está perseguindo um sonho que você ainda não conseguiu, você vai ficar igual um doente atrás de uma parada que você ainda não tem, tá ligado? E ficar doente porque você está querendo aquilo dali, mas não consegue, tipo, a ansiedade estralando até o tal, é tenso, tá ligado? É realmente complicado, mas a vida é desse jeito, muitas das vezes você vai fazer coisas, o forte do vídeo desse que eu estou falando aí, a mensagem é que você vai ter que fazer, muitas das vezes, coisas que você não quer fazer. Quantas vezes eu tive que fazer várias coisas que eu não queria fazer, tipo, trabalhar como vigilante. Foi o melhor trabalho no sentido financeiro que eu já tive, mas eu não queria trabalhar com aquilo, eu não gostava de trabalhar com aquilo. Primeiro, porque arriscava a minha vida, em alguns postos eu trabalhava armado, protegendo patrimônio e bens de outras pessoas, mais afortunada, por assim dizer, do que eu, tá ligado? Mas nem só por causa disso, principalmente, mas também porque eu era muito desvalorizado. Quem trabalhava bem, quem fazia o seu, muitas das vezes não era valorizado, os caras que chegavam atrasados, às vezes faltavam, mas tinha um amiguinho, tipo, super risor, chefe na empresa, sempre se dava bem, ficava nos melhores lugares. Então, assim, esse tipo de injustiça, eu nunca gostei, tá ligado? Em nada, nem trabalho, nem na vida, nem amizade, nada, eu não gosto de injustiça. E, infelizmente, era o caso desse trabalho que eu tive. Foi o meu último, no caso, de CLT, tá ligado? Mas eu trabalhei. Ah, meu sonho era, poxa, fazer o que eu tô fazendo agora, por exemplo, trabalhar com internet, trabalhar com YouTube só, tá ligado? Mas eu ia ficar só fazendo isso. Eu ia ficar, tipo, desde 2016 até agora, sem ter arrumado nenhum emprego, com a minha esposa, aqui, precisando da minha ajuda, agora com o meu filho. E, já pensou, eu não ganhasse nada no YouTube? Eu não ganhasse nada nas lives? Eu não conseguisse nem chegar onde eu cheguei hoje, com a internet? Eu ia ficar sem fazer nada da minha vida? Não ia arrumar nenhum trabalho? Só porque, o meu sonho, era ter, é, canal no YouTube. Ah, eu quero ter um canal no YouTube, quero ganhar dinheiro, quero crescer e tal. E se eu não conseguisse? Se eu estivesse nessa situação, hoje, depois de quase oito anos, ou sete anos, eu me lembro, foi em 2016 que eu comecei. É, oito anos mais ou menos, então, desde 2016 até agora, se eu não tivesse conseguido, eu ia ter que ficar sem trabalho, sem conseguir sustento pra mim, pra minha família, só porque o meu sonho era ser YouTuber? Tem que se ilude. Infelizmente, você vai ter que fazer muita coisa que você não quer, pra pelo menos conseguir se sustentar, e sustentar quem tá contigo, tá ligado? É uma parada, meu irmão, que é a realidade, que muitos hoje, infelizmente, não querem aceitar. Ah, eu quero trabalhar com o que eu amo. Nem sempre você vai conseguir trabalhar com o que você ama, você vai ter que começar a trabalhar com o que você odeia, ou o que você não gostaria, pra você, quem sabe, chegar lá, um dia. Tá ligado? Ainda tem isso, quem sabe, que a gente não sabe do dia de amanhã. atrapalhou a vida, não deve ser encarado como um mal, mas como um instrumento pra lutar contra os males. E a lista pode parecer praticamente infinita, pois basta você pegar um personagem em um momento crítico de sua história, e fazer com que ele não tenha sorte naquele dia. No fim, em termos narrativos, quanto mais humano o personagem parece, mais gostável ele se torna para o público, pois ele apresenta nuances de identificação. De uns tempos pra cá, não se criam mais supermans ou madrastas da Cinderela. Justamente porque um personagem que é de um jeito, só porque ele é, nasceu assim, sem uma motivação plausível, mostra uma incompetência do escritor em criar um personagem identificável. A menos que isso seja usado como um recurso narrativo, tipo, uma força esmagadora para oprimir o protagonista, ou um alívio cômico, debochando da própria natureza de contar histórias. Como eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal, você mesmo é o protagonista da sua história, e o coadjuvante de incontáveis. Você que se acha uma pessoa boa, pode ser sem querer, ou até intencionalmente vai saber, o antagonista ou vilão da história e da vida alheia. Em Bad and Friends, a pergunta do Coringa lá do começo do vídeo, é respondida com... Eu gosto desse universo alternativo, porque pela fantasia, ele simplifica a realidade, a torna mais divertida. Na minha opinião, experiência de vida, não é isso que acontece. Existe muita pressão colocada, principalmente em adolescentes, sobre qual carreira eles vão seguir. Como se uma escolha num vestibular, fosse decidir toda a trajetória de vida deles. Quando na prática, isso tá bem longe de ser verdade. Eu devo conhecer no mínimo, e sem exagero, 200 pessoas que trocaram de curso, pelo menos duas vezes. Eu entrei numa faculdade de licenciatura em ciências, e fui pra pedagogia, querendo trocar pra editoração. Acabei fazendo uma iniciação científica, e hoje eu pesquiso até... Isso sem falar, que eu tenho um canal de artes no YouTube. Essas escolhas não foram feitas em um dia, que deu errado, ou que deu super certo. Foi uma trajetória, entende? Todas essas mudanças, minha personalidade, meus gostos, minha vida toda foi e voltou tantas vezes, de formas novas e velhas, que eu acho que é infantil, acreditar que... Cara, essa daí que ela tá falando, meio que, assim, é uma coisa que eu, né, de repente, talvez, poucos saibam, né? Eu já cheguei a fazer faculdade de educação física, mas eu não concluí. E recentemente, eu me inscrevi na faculdade aí de TI, né, pra poder trabalhar com isso. Mas adivinha só? Cancelei o curso. Porque, assim, mano, é aquela parada, se você vai também pra uma parada, é claro que você não vai trabalhar de graça, né, isso que eu tô falando, mas muitas das vezes, você visa só o lucro daquilo dali. Não, vou trabalhar como, como, sei lá, como personal, sei lá, professor, alguma coisa de tipo, mas eu vou ganhar uma grana boa. Mas será que vai ser aquilo mesmo que você vai querer trabalhar com aquilo ali até o final da tua vida? Tá ligado? Pô, TI, caraca, TI dá muito dinheiro, meu irmão. Caraca, meu irmão, tal. Mas eu percebi que é uma parada que ainda não é eu, tá ligado? Eu não consegui me conectar com aquilo dali. Tá ligado? Eu, no início, eu tava até vendo, assim, interessante algumas coisas, mas depois eu vi, pô, não, esse daqui não é eu, esse daqui não é pra mim. Eu ainda penso em fazer uma faculdade sim, mas eu ainda não consegui achar uma, assim, que tipo, pá, dar liga certinho com que sou eu. Tá ligado? É claro, tem os ganhos, obviamente tem. Eu não vou querer fazer uma faculdade cinco anos pra ganhar mil reais. Igual, porra, a minha esposa, ela ficou o quê? Quase cinco anos. Não, quase não. Ela ficou cinco anos, um pouquinho mais de cinco anos, fazendo a faculdade. Ela conseguiu se formar. Graças a Deus, ela conseguiu se formar. E também, pô, graças a Deus, também eu tive condições de ajudar ela nisso. Tá ligado? Porque na época ela não trabalhava, então eu meio que paguei pra ela, tá ligado? Mas ela, tipo, ela fez faculdade cinco anos, um pouco mais de cinco anos, mas as oportunidades que apareciam era pra ganhar mil e duzentos, mil e quinhentos reais, e eu como vigilante, ganhando quase dois mil e oitocentos. Eu falei, pô, meu irmão, não fiz faculdade, vou ganhar mais do que tu? Tá ligado? É uma parada, assim, que meio que desanima. Em alguns casos, assim, de você ficar cinco anos, cada vez dentro de uma sala de aula, mas não ter o seu trabalho reconhecido. A não ser que você faça o que ela fez. Ela fez concurso público e conseguiu passar. E tá ganhando bem mais do que eu acabei de falar agora. Tá ligado? Mas, assim, mano, é muito difícil. Aí vai cair naquela parada que eu acabei de falar. Você também não tem que fazer as coisas necessariamente só por dinheiro. Você tem que também ver se aquela parada ali tem a ver contigo, pra você também, no mínimo, tá trabalhando ali de uma forma que aquilo ali não vai acabar com o teu psicológico. Mas, ao mesmo tempo, você acaba pensando nisso aqui. Não adianta. Tu vai querer pensar nisso aqui. Se o negócio é rentável, mesmo que ele não seja aquilo que você queria exatamente, como foi o meu caso, como eu falei agora há pouco, de trabalhar como vigilante, querendo ou não, dava um pouquinho de dinheiro sim, só se fizesse umas horas isso ali, dava um dinheiro, uma boa grana, mas não era aquilo que eu queria, tá ligado? Então, mano, a gente meio que fica dentro dessa... Caraca, é tipo o jogo de ping-pong, pra lá, pra cá, pô, vou pra cá, mas aí eu tenho que escolher se é isso aqui mesmo. Ah, não, mas é que isso aqui é o que eu quero, mas ao mesmo tempo não é tão rentável assim. Caraca, você fica nesse jogo de sinuca também, tá ligado? A vida é sinistra, meu irmão, tá ligado? É muito complicado, cara, a vida de adulto, mas você tem que, né, escolher, querendo ou não. Agora, o que não pode é aquela parada que eu falei também, tipo, ah, eu quero isso daqui, mas eu vou deixar de fazer tudo isso daqui que eu já poderia estar fazendo pra ganhar alguma coisa pra talvez juntar, pra conseguir finalmente fazer isso aqui. Ao invés de fazer isso, não, eu vou deixar tudo isso de lado pra só chegar... Quando chegar lá naquilo dali, eu posso falar que eu sou feliz. Não é bem assim que a banda toca, né? Uma escolha é capaz de alterar todo o seu futuro. Não é uma resposta errada ou briga que você teve com o seu ex, não é uma rua que você resolveu cruzar. Enquanto você tiver vida, tudo são acúmulos de escolhas e não uma única que vai te reger. Não é o dia que você se matriculou na academia que importa, mas todos os dias que você decidiu ir e tentar um pouquinho. Nessas histórias de Bad and Friends, o título encerra as coisas. É o fim ruim da história. Mas a verdade é que esses personagens, assim como você, não tem um final a menos que o autor mate eles. Eles continuam vivendo. E mesmo assim, mesmo que as ações que eles cometeram não sejam reversíveis, não dá pra chamar de final ruim se a vida continua. Não dá pra dizer que eles são menos protagonistas se eles continuam sendo donos de sua própria história. Eles podem não ser mais vistos como heróis, mas eles ainda são donos daquilo que eles têm. Podem se encontrar curas, quebrar maldições. E a minha solução favorita, eles podem aceitar o que aconteceu, aprender a viver com isso e buscar a melhor vida possível a partir de agora. Eu sinto que uma abordagem como Bad and Friends pode tanto reforçar pra uma pessoa que tá numa situação negativa, quanto dar um empurrãozinho pra que ela possa superar eventos. Eu passei por muitos traumas, bem novinha na verdade. Coisas que me marcaram e parecem ressoar até hoje em momentos de conflito e dor. E se serve de algo, é que eu posso afirmar que um momento ruim não te define. Não define. Vários momentos ruins não te definem. O que te define é o que você escolhe todos os dias fazer daqui pra frente com o que você tem. Não sonhar com um salvador, mas você ser o seu salvador. Você ser o seu protagonista. Anti-heróis geralmente têm vidas miseráveis porque eles não conseguem seguir em frente mediante das injustiças que aconteceram. Você não precisa ser um anti-herói da sua vida. Você pode ser um herói um dia de cada vez. Seja usando toda a sua força pra levantar da cama e tomar banho, seja dizendo algo legal pra alguém. Nem que esse alguém seja você no espelho com um passo de cada vez. Você pode se tornar mestre dos seus monstros imortais ao invés de tentar cegamente matá-los todos os dias. No final, Bad and Friends acaba mostrando pra gente que mesmo que os autores tenham colocado um ponto final nas histórias, os personagens continuam. Os autores podem ter dito esse é o final e você vai ser infeliz pra sempre. Uma comunidade inteira de artistas se juntarem pra desenhar a infelicidade alheia. Mesmo assim, eles deram um jeito de, apesar de tudo, encontrar amigos que compartilham dores e dão um jeito de se divertir juntos. É uma dicotomia tão triste que chega a ser engraçada pra mim. É engraçado porque parece com a vida. E claro, como é um conceito tão apelativo ao ser humano, óbvio que todo mundo que cria histórias vai eventualmente criar uma versão negativa sua. Porque esse paralelo está em nós o tempo todo. No fundo, no fundo, você sabe a verdade. Não é que você é puramente bom o tempo todo e as coisas te corrompem ocasionalmente. Você não é claro e as trevas às vezes te dominam. Você tem nuances. O seu ser é colorido e dominado por momentos de raiva, frustração, ódio, alegria, felicidade. E no fim, o que importa mesmo são as suas pequenas escolhas acumuladas ao longo do tempo. Claro, isso deixa as histórias mais chatas, né? Saber que todos os personagens têm nuances e que eles podem ser protagonistas das próprias histórias. E o que de acho eu devo fazer agora com a playback? Bem, você pode só calar a boca e me deixar tacar fogo no parquinho, né? Não, claro que não. Você é só um impulso, algo que aparece como uma piada ocasional. Só uma piada. Óbvio que eu sou uma piada. E às vezes eu ganho, porque toda piada tem um fundo de verdade. Não tem problema, porque a longo prazo você sempre vai ter menos vitórias do que eu. E eu escolho. todos os dias. E bem, era isso que eu tinha pra falar sobre Badge and Friends. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilha com um amigo. E se quiser me pagar uma coxinha pra fazer vídeos alimentado e feliz, considera doar no meu pix. Ou não faz nada. E... Ou não faz nada. Absolutamente nada. E deixa ela gradativamente cair no desespero. Ignora essa piada. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Olha, muito bom, cara. Muito bom. Bom demais. Muito bom essa arte, mano. Da hora. Muito bom. Cara, eu achei, como eu falei, bem diferenciada essa forma de apresentação de vídeo. Achei muito bom. Por isso, né? Vou deixar aqui o meu like e a inscrição aqui. Gostei demais aqui do canal da Raply. Mano, da hora. Não esperava, mas tá aí. Tá aí um vídeo que não pedimos, mas que precisávamos. Muito bom, cara. Eu curti. É um vídeo bem reflexivo. E, mano, é isso, cara. Eu acho que o que eu tinha pra falar, eu já falei. Oi, filho. Ai, meu Deus. Aqui, ó, gente. Fala. Vou comprar esse ônibus. Você quer comprar? Mostra pro pessoal o ônibus. Aí, ó. Ele quer comprar o ônibus agora, gente. Aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Depois eu vejo isso aí com você, tá, meu filho? Eu tô quase acabando, tá? Desde papai. O papai vai ir lá pra comprar. Tá, depois a gente vê isso aí, tá? Daqui a pouco a gente vê. Vai lá, fecha a porta aí, vai. Ai, meu Deus do céu. Esse garoto só pensa em carro. Bom, o que eu tava falando? Ah, tá. Bom, deixa nos comentários, né? Provavelmente esse vídeo tá no YouTube, né? A experiência, talvez, de vocês. O que eu... Mais ou menos em paralelo com o que eu falei. Mas também considere as coisas que eu falei. Porque, mano, vai ter muita coisa nessa vida que você almeja para um caramba. Mas você talvez não consiga. Como foi o meu caso, tem muita coisa que antes eu almejava muito isso falando em nível de relacionamento. Vocês também conhecem talvez essa história. Ou, se não conhecem, vai conhecer agora. Na época eu tava na Universal. Né? Uma igreja aí, enfim. Que eu não considero nem como igreja, mas, enfim. Eu gostei muito. Eu gostei pra caraca de uma menina lá. Tá ligado? Fiquei três anos meio que gadeando ela. Por assim dizer. Pedia pra Deus porque eu queria ela. Fazia propósitos e umas propósitos colocando o nome dela porque eu queria. Fiquei que queria pra chegar no final e tomar um sonoro não. Entendeu? Então, assim. Naquela época quando isso aconteceu eu fiquei muito chateado. Fiquei triste porque eu queria de fato. Eu gostava de verdade da garota. Eu gostava de fato dela. Mas hoje eu dou graças a Deus porque eu não consegui. Então, assim. Vai ter coisas que você vai ver e você vai almejar e você vai até falar poxa, eu só vou ser feliz se eu tiver aquilo dali. E muitas das vezes se você tiver o azar de conseguir aquilo dali você vai ver que às vezes aquilo dali não era sorte, né? Aquele momento todo ali era uma maldição de certa forma. Tá ligado? Quantas pessoas que já almejaram e eu conheci casais assim, falando no nível de relacionamento nessa época que eu tava eu lembro de um casal até hoje que eles mano, eles eram apaixonados um pelo outro. Mas ao mesmo tempo a gente via um negócio meio estranho assim e tal meio que não combinava alguma coisa e dizia que sei lá e eles não porque quero porque quero porque quero e aí eles se juntaram finalmente. Conclusão um ano depois se separaram porque eles não eram compatíveis tá ligado? Mas é aquela parada mas como é que eu vou saber se a pessoa é ou não aí, meu irmão? Aí é convivência se você for pelo fogo da paixão apenas dá errado tá ligado? Por isso que o namoro existe é pra você conhecer a pessoa não só tá ligado? enfim mas eu acho que eu falei demais né? Falei de relacionamento trabalho, enfim Bom, vídeo muito bom tá de parabéns a Reply vídeo reflexivo muito bom para um caramba e eu vou ficando pra aqui espero que vocês tenham curtido vou deixar o link aí na descrição até a próxima e valeu Alexandre, o homem que resistiu aos problemas da vida não se deixou cair hoje ele brilha em luz própria com respeito amigos e família tchau 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 tchau